E aí gente, tudo bem? Amigos da Vem Vê TV, Caio e todo mundo que está assistindo. Esse é o Bassey, a gente atendeu ele hoje e é mais uma das tantas histórias que a gente ouve aqui. O Bassey foi obrigado pelo irmão a segurar em alguma coisa e ele apanhou nos dedos. A gente olha para os dedos dele e esses três aqui de ambas as mãos estão quebrados e ele sente muita dor. Tudo isso por conta da estigmatização, da brutificação. E aqui, como o Gito tem falado, a expressão que a gente está usando no nosso ambulatório é o ambulatório coração de mãe. Porque o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Por isso que a gente está aqui, mostrando para vocês, sendo os olhos de vocês aqui no orfanato. E Gito, que recado você tem para dar para o pessoal do Brasil? Eu queria falar que o Bassey, apesar das dores e de tudo, ele sempre agradece pelo cuidado que ele tem recebido aqui. Sempre com muito carinho e vem nos abraçar. E a gente sabe que isso tudo é por conta do amor que nós temos dado a ele. E também por conta da força, da ajuda financeira que muita gente do Brasil dá para que a gente possa continuar trabalhando aqui com esses pequeninos. Ele tem muitas dores nas mãos, mas o coraçãozinho dele está sendo pacificado. E a gente está feliz, porque a gente tem curado ele aos pouquinhos, por dentro e por fora, pela graça de Deus. Isso aí, a gente conta com vocês para continuar esse trabalho aqui. Bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.